Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Mittencourt, eu sou o Estrategista. Hoje, para comentar o IPO da Redditor, a maior operadora de hospitais independentes do Brasil. Eu acabei quebrando o ciclo de análise das ações que estão no portfólio, justamente para poder dar tempo aqui para a galera poder olhar a análise e tomar decisão com relação a esse IPO. Acho que é um IPO bem interessante, a faixa indicativa está aí na lateral, junto da faixa indicativa e logo na sequência a captação, que é toda primária, aproximadamente 8 bi é o valor que estamos falando. Enquanto eu faço a introdução, eu vou justamente colocando aí na tela informações em gráficos sobre a operação, questão de posicionamento geográfico, por aí vai. A empresa é operadora da maior rede independente de hospitais, contando com clínicas oncológicas, laboratórios e unidades de diálise. Então, a trajetória de mais de 20 anos permitiu a constituição de um portfólio de 51 hospitais próprios, um sobre administração, 32 projetos em desenvolvimento e licenciamento ou construção, a maior rede de clínicas oncológicas do Brasil, 39 clínicas, 11 laboratórios de diagnóstico e imagem, 53 unidades de diálise, 51 delas, dessas 53, nos próprios hospitais do grupo. Desde 2006, e essa é uma parte que eu acho bem importante, a empresa vem voluntariamente passando por processo de avaliação externa por entidades independentes, não garantindo ali o funcionamento, boa operação, bom atendimento de cliente e por aí vai, atuando ali no direcionamento de melhores práticas com relação à medicina, na gestão hospitalar. Tecnologicamente, a empresa sempre buscando ali o state of the art, sempre buscando inovar e trazer os equipamentos mais avançados, as técnicas mais avançadas. Eles ainda contêm o IDOR, que atua na formação de médicos e na produção de conhecimento, também acho esse tipo de coisa interessante, até engraçado que casa bem com a ideia da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, que tem uma parte ali de educação e tem uma parte de produção de conteúdo também, tá? Então não é só a empresa que opera como consultoria, não é só a empresa que opera como... Aqui é a mesma coisa, não é só uma gestora de hospitais, talvez o paralelo não tenha ficado o melhor do mundo, mas mais de 500 trabalhos publicados em periódicos bem conhecidos globalmente, tá? 13 mil citações, complementação na formação de mais de 500 médicos e mais de 80 pesquisadores trabalhando full time justamente na produção de conteúdo. Eu acho que essa parte é uma parte bem interessante que pode trazer para ela cada vez mais visibilidade. A maioria das relações comerciais que ela tem é diretamente com operadoras e planos de saúde, não com pacientes, isso facilita bastante a questão de cobrança e a previsibilidade, a capacidade de reliance ali, de confiabilidade do orçamento que é feito, me faz imaginar uma possível aquisição nessa área, justamente verticalizando ali a operação, se aproximando da GNDi3 da Notre Dame e também da APV, da HAPV3, até por isso a gente vai fazer a análise da precificação ali, só para ter uma ideia proxy ali, baseado nessas duas, que é o que a gente tem de mais próximo dessa operação na bolsa hoje em dia, com assistente melhoria do NPS, para quem não lembra, Net Promoter Score é a chance que tem de um cliente meu indicar, no caso aqui o hospital, para um terceiro, a experiência, a empresa é forte em experiência em M&A, já comprou várias e várias operações, consistentemente tem uma menor dificuldade na integração, isso como os pares do setor, que também fazem isso com primor, e eu estou falando da APV da Notre Dame justamente, que conseguem encaixar operações compradas de uma forma, já sair correndo ali, adicionando, reduzindo sinistralidade, no caso delas, adicionando ali resultado operacional, mas aqui é grande parte do IPO muito voltado a isso, então é muito importante que ela saiba o que ela está fazendo nesse meio de M&A, de compra, de aquisição de novas operações, e aparentemente super, super tranquilo, a operação vem crescendo consistentemente, muito, muito consistente, com crescimento constante, a gente vê aí pela evolução anual da receita líquida, que ela vem num crescimento consistente, sem ter ali grandes altos e baixos, a margem de lucro, a margem líquida e a margem ebítida bem consistente também, de período em período a gente vê uma subida aí nessa margem justamente por causa desse ganho de escala e dessa melhoria contínua da operação, a medida que ela vai crescendo, a abertura dos dados aí na tela, a gente desconsidera aqueles nove meses de 2020 pelos efeitos para efeito estrutural, porque basicamente causado pelo Covid, reduzindo a quantidade de procedimentos de margem mais ampla, e os procedimentos eletivos, a gente viu isso aí em várias operações acontecendo, afeta pontualmente, negativamente o operacional, mas ainda assim mostra ali, mesmo considerando nos nove meses de 2020, uma operação muito resiliente, está sobre a operação em questão, o IPO, o IPO aumenta a parcela de ações em circulação, como a gente pode ver aí na tela, grande parte dessas detida por fundos de investimento, o que deixa pouco claro a dinâmica dessa negociação uma vez que esse mercado, uma vez que essa operação estiver com capital aberto, podendo então afetar o volume do ativo, essa é uma parte que eu acho que vale a pena observar, pode ser que seja um ativo com um volume mais baixo negociado no mercado financeiro, na bolsa em especial, o uso dos recursos é focado justamente na expansão forte das operações, como a gente falou antes, é uma parte que ela tem conhecimento, tem capacidade de fazer, alinhado com a estratégia da empresa, então a expertise já demonstrada nesse tipo de operação é bem positiva, eu vejo como muito, muito casado com o que a empresa está disposta a fazer, a diluição é forte, mas o ativo é muito bom e mais do que isso, grande parte do valor do ativo não está vinculado propriamente aos bens patrimoniais, que é justamente no que se baseia essa diluição, né, versus o valor patrimonial por ação, e tendo em vista que o valor intangível é muito forte aqui, né, eu estou falando de corpo médico, de técnica e equipamento que não estão disponíveis nos pares, de a empresa estar sempre se dispondo, ele está no forefront das práticas médicas, e aí eu quero dizer, sempre no limiar ali do avanço tecnológico, das novas práticas, torna palatável essa diluição de 87% aproximadamente, não é algo que eu vejo como propriamente preocupante, por causa do Covid, a gente utiliza o ano de 2009, e aí com os preços atuais, né, os preços de hoje, não vou lá com o preço daquela época, mas a gente utiliza os valores de 2009, de 2019, desculpa, do ano, para ter uma ideia da precificação, apenas para avaliar a possível existência de discrepância versus os pares, e aí os pares não são bem pares, né, mas eu estou considerando ali Notre Dame e a Pivida, que tem operações consideravelmente parecidas, e a gente não vê discrepância na precificação, tá, não conta com o efeito de capital, do capital adquirido no IPO, então vale a pena levar isso em consideração quando pensar aqui na precificação, porque aquilo ali deve melhorar um pouco a operação, né, e o preço sobre o lucro líquido é um pouco mais alto no caso da Redidor, mas não é algo que propriamente é preocupante, eu vejo ali como a capacidade dela de justamente expandir as operações de modo a dar um retorno que case com essa precificação um pouco mais alta ali no que tange o lucro líquido, tá. Vejo como uma boa operação, o ativo bom, tá, a possibilidade de forte evolução no médio e longo prazo, especialmente com as ideias aí de expansão e consolidação no setor de saúde, tenho interesse, ainda não sei como é que eu vou lidar com o fato de eu estar 100% tomado no mercado, tá, decisão de entrar ou não na oferta, que vai ser ali, tem o período de reserva finalizando em 4 de 12, quase de dezembro, eu vou tomar essa decisão nesse meio do período e aí vai depender de basicamente duas coisas, que é um bom momento para liquidar alguns dos ativos em carteira, um pedaço ou realizar algum tipo de operação, tá, se tiver um bom momento não vou forçar isso e o possível recebimento de dividendos ou JCP, juros sobre cartão próprio nesse meio período que pode aí levantar uma grana suficiente para poder entrar nessa operação. Não vou forçar a barra, tá, não vou me desfazer de nada sem precisar, mas gosto da operação e estou considerando seriamente se aparecer o caixa entrar na operação, tá, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder qualquer questão, dúvida e por aí vai, e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com o melhor detalhe, até a próxima análise e um grande abraço!